Música Oi! Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre maquiagem pré-trabalho Porque apesar de eu já ter um vídeo com o look pré-trabalho Eu sinto que muitas de vocês ainda continuam me perguntando as mesmas coisas E que muita gente ainda tem dúvida em algumas coisas básicas Então eu vou fazer um vídeo dando dicas gerais pra maquiagem de trabalho E essas dicas que eu vou dar aqui você pode usar em maquiagens pro dia a dia Em maquiagens pra escola, em tudo isso Então a primeira coisa que é muito importante é que você precisa entender Que cuidados com a pele diários são muito importantes É melhor que você não passe maquiagem nenhuma no rosto Mas você saia de casa com a pele limpa, hidratada, com um bom protetor solar Então isso vem primeiro Então se você só tem 5 minutos pra cuidar da sua pele de manhã Abandona a maquiagem e cuida da sua pele primeiro Porque isso vai fazer muita diferença no futuro Uma coisa que você pode fazer, você pode limpar a sua pele, lavar o seu rosto Vai lá a gata, acordou com aquela cara inchada, vai escovar o dente Já lava o rosto com um sabonete e um creminho E daí o que vai economizar muito tempo se você usar um BB Cream O que eu tô usando agora é esse aqui da Skinfood Que ele na verdade é uma base com hidratante com filtro solar Então ele é um 3 em 1 Então assim, em vez de você passar base, mais hidratante, mais filtro solar Você passa só esse aqui Que é o que eu geralmente faço pro dia a dia, pro trabalho, pra isso tudo É o BB Cream Porque o mais importante aqui não é você tá com aquela máscara, sabe? Não é você tá com a pele perfeita É você dar um trato, você melhorar o que você é Uma coisa que eu costumo falar muito no meu curso de maquiagem é assim Que tipo de elogio você prefere receber? Você prefere que seu colega de trabalho chegue pra você e fale Nossa Karen, como você tá bonita hoje Ou você prefere que ele chegue pra você e fale assim Nossa, gostei da sua base, tá cobrindo tudo Ou então, nossa, sombra bonita Não é muito melhor a gente ser elogiada porque a gente tá mais bonita hoje Do que ser elogiada porque a gente tá vestindo pela nossa maquiagem Então por isso que a gente, assim, faz a maquiagem pro dia a dia, pro trabalho Pra melhorar quem a gente é Então se você quer fazer aquela maquiagem estilo Lady Gaga, arrasando a purpurina Larga isso pra balada, pras suas festas, pros aniversários Pra sei lá onde você vai, pra casamento Mas no dia a dia, a pessoa tem que olhar pra gente e tem que ver a gente Melhorada, tá? Então a gente vai passar uma base, vai passar uma máscara, vai passar sombra Mas pra melhorar o que a gente já é Jamais a gente vai trabalhar vestida de outra pessoa, sabe? Com uma maquiagem super diferente Então depois de você tá com a sua pele preparada, se você tiver que passar hidratante, protetor solar, isso tudo Aí você vai passar pra base No meu caso é o 3 em 1, é o BB Cream, que é base, hidratante e protetor solar, tudo junto Aqui o ideal é você escolher uma base de cobertura média a cobertura baixa Porque as bases de cobertura alta, elas ficam incríveis na câmera, incríveis em foto Mas no dia a dia a pessoa olha e ela vê a base Então não é isso que você quer, tá? Então eu recomendo sinceramente pro dia a dia, eu recomendo um BB Cream Porque é mais fácil, é mais rápido, é muito melhor, enfim Então eu vou aplicar ele no meu rosto Eu vou usar o F80 da Sigma Aqui na verdade tanto faz o pincel que você vai usar Eu digo, use o que você tem preferência Você pode aplicar com a mão também, mas eu odeio sujar minha mão E de manhã ainda mais, eu tô toda chata Então eu só ponho um pouquinho aqui E eu começo a aplicar a base no rosto Ok? Tô aqui Daí eu pergunto, espelho, espelho meu Cobriu todas as minhas manchas imperfeições? Não, não cobriu, elas ainda tão aqui Mas a minha pele, tipo, deu uma mega melhorada Eu já até pareço uma pessoa normal, uma pessoa decente Daí agora o que eu faço é olhar no espelho e ver se tem alguma mancha Alguma coisa que eu ainda queira corretivar Daí eu vou pegar o corretivo Você pode usar o corretivo que você achar melhor Eu tô usando um da MAC Aquele Cover Moisturizer, sei lá Moisture Cover Que ele é um corretivo assim mais leve Ele não é muito pesado E ele é muito bom pro dia a dia E você pode usar o corretivo que você achar melhor, ok? E aí eu só aplico um pouquinho Eu não vou deixar a minha pele perfeitíssima Só vou dar uma melhorada mesmo E ó O corretivo levinho e o BB Cream E a pele já tá ótima Sinceramente pro dia a dia Você não fica com aquela cara de Estou usando base Porque ainda tem algumas imperfeições Mas você fica com aquela cara de Nossa, minha pele é muito boa E é isso mesmo que eu quero Daí agora é aquela hora que você vai olhar no espelho E vai se perguntar Eu preciso de pó? Porque o pó é aquela história assim Ele é matificante Ele vai deixar a pele com acabamento aveludado Então se você já está com a pele matificada Não tem necessidade de você passar pó Eu não vou aplicar agora Porque a minha pele ela tá toda matificada E eu não quero ficar com aquela cobertura Craquenta Então eu vou deixá-la assim Mas eu vou levar o meu pó Na minha bolsa E aí ao longo do dia Se eu sentir oleosidade na pele Eu vou aplicar ela Esse BB Cream que eu uso Do Skin Food Ele é pra pele sensível E ele é bem sequinho Tá? Então ele dá uma segurada na minha oleosidade Ajuda a controlar Mas se vocês tiverem dúvidas Eu tenho um vídeo E uma tabela falando sobre Qual BB Cream é melhor pra você Então não esqueçam de checar o meu canal E achar o vídeo, ok? Daí agora eu vou passar pros olhos É sempre muito importante Que você use um primer nos olhos Porque você vai ficar Porque você vai ficar Seis horas, oito horas maquiado Então se você não estiver usando um primer Toda essa maquiagem Ela vai acabar escorrendo e sumindo E aí no final do serviço Você já não vai mais estar maquiada Você vai estar escorrida, né? Então eu sempre uso um primer Esse que eu vou usar hoje é o da NYX É aquele que é de potinho assim E aí eu aplico Eu vou aplicar só na minha pálpebra móvel Porque é só aqui que eu vou passar maquiagem, tá? Não é pra eu fazer a drag e subir até aqui Com a maquiagem, né? Você vai trabalhar Claro, depende de que você trabalha, né gata? Ah é, uma outra coisa que eu falei no outro vídeo Eu acho Se você trabalha num escritório de advocacia, por exemplo Você não vai usar a sombra rosa choque com verde limão, né gata? Você tem que se arrumar, se maquiar Pro seu local de trabalho Então se você quiser usar uma sombra rosinha Uma sombra roxinha Beleza Até se você quiser ir com um lápis Uma coisa bem séria Beleza Uma sombra marrom São esses cores que arrasam Num trabalho mais sério Agora também se o seu ambiente de trabalho É super divertido Você lida com clientes super loucos Então arrasa com o seu rosa e o verde limão Mas é importante que a sua maquiagem Esteja harmoniosa com o seu ambiente de trabalho, tá? Aí eu vou usar a minha paleta de 88 cores mate Apesar de o nome dela ter 88 cores mate Nem todas essas 88 cores são mate Porque, por exemplo, tem tipo umas aqui Que tem um leve brilhinho Mas é pouquíssima coisa Então essa paleta é muito boa pro trabalho Ou uma outra paleta que eu amo usar Pra looks neutros, pra trabalho, escola, blá 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 São essa daqui de 28 cores neutras Que tem uma quebrada aqui Mas todas essas cores são ótimas pro dia a dia Pro trabalho e tudo mais Daí agora eu vou fazer o olho Essa maquiagem que eu fiz aqui desse lado Que a gente vai fazer do outro lado Ela é uma maquiagem clara Com tons neutros Mas que ela assenta o formato do olho A beleza natural Tá vendo como o meu olho parece mais alongado Mais bonito Ó Mas tem que ficar drag É um olho que você tá arrumado pra qualquer ocasião Trabalho, festa, casamento, qualquer coisa Esse olho ali fica legal Pra começar Eu vou usar essa cor aqui Que ela é uma cor bem clarinha Mas ela puxa pra um rosadinho E eu vou passar essa cor em toda a minha pálpebra morre E ela é uma cor quente Eu aconselho que quando você for fazer looks neutros Assim pra trabalho Você em vez de apostar em cores frias Aposte nas cores quentes Tá Porque é mais difícil de você errar Quando você tá com cor quente Também não precisa passar vermelho, né? Não é tão quente assim E ela dá uma clareada na pálpebra Dessa sensação de olho aberto De eu dormi à noite Ok? E aí eu vou usar essa cor aqui Que ela é um marrom Meio avermelhado Mas ela é uma cor muito boa de se trabalhar E eu vou fazer assim Eu vou passar ela daqui pra fora Em toda a pálpebra móvel Do meio pra fora Tá, ó O degradê já começa a acontecer E agora eu vou usar esse marrom aqui Pra fazer o meu côncavo E é esse marrom Que ele vai dar o formato ao olho Que vai dar uma alongada no olho Vai ficar bem legal Daí muita gente tem mania De passar a sombra aqui Eu não aconselho pro dia a dia A não ser que seja uma sombra fosca E eu tô fazendo esse look Todo com sombras foscas Como vocês podem ver Esse look não tem brilho E daí agora Você pode ou aplicar Aquele delineador em gel preto Ou até um marronzinho Mas eu vou aplicar um lápis aqui Porque eu acho mais fácil pro dia a dia O lápis você tá na correria Você só, né? Tira a tampinha E dá aquela riscada Então eu vou passar ele bem rente A linha dos cílios E depois eu vou usar Aquele esfuminho do lápis Pra esfumar a linha Ó, ela fica bem bagunçada E daí você vê com esfuminho E fica tudo lindo E daí esse olho agora Eu só vou terminar com a máscara E tá pronto Daí o olho tá pronto Ele tá bem harmonioso Bem neutro Não tem muitas cores aqui Mas mesmo assim Ele tá um olho bem maquiado Bem bonito E agora Vem uma outra parte Que a gente também não pode errar Que é na hora do blush Então assim Eu tô com a minha paleta De 28 blushes aqui Opa! Ela tá aqui, ó E aqui tem várias cores E a gente vai conversar um pouquinho Sobre cores de blush Então assim, ó Gata Você ir pro trabalho Com rosas e choques Assim Ainda mais se a sua pele é clara Igual a minha Você vai ficar parecendo Vamos te perguntar Onde é a festa junina Então Não vá de festa junina Cores muito escuras Procure cores básicas Nem que você passe uma bem clarinha E depois você leve o blush Não a paleta, né? Mas tipo Um blush menor Pro trabalho Pra você retocar Então assim Eu recomendo, ó Corazinhos Corazinhos Tonzinhos mais puxados Pro marrom Isso aqui não, né? Porque essa aqui nem em mim Fica blush Mas então Cores mais clarinhas Sem brilho, gente Blush com brilho de dia Não Não brilho Então se você fosse uma bem morena Você também poderia abusar Dessas cores aqui Mas no meu caso Eu fico Acho que daqui Pra baixo Mas tem uma cor de blush Que eu amo Que é essa aqui Da NYX A Angel Ela aparentemente tem brilho Mas quando você aplica Não tem brilho Então é uma cor que eu uso muito Pra ir pro trabalho E eu sempre aplico No alto das maçãs Que é aquela história De que quando você sorri Levanta E você puxa Pra raiz do cabelo Então É melhor Que você não aplique muito Eu sempre aconselho Puxar pra um coral Na dúvida Puxa pro coral Pra um marronzinho Que é mais natural E ó É só o arzinho de saúde Que você quer Porque a pior coisa É você pegar aquela pessoa Com o blush Muito mal aplicado Muito Forte De vez em quando A gente sai E vai pra algum lugar Pra um restaurante Pra um shopping Sei lá E tem aquela menina Com aquelas duas bolotas De blush aqui Rosa, rosa, vermelho E aí você fica assim Ah, blush Mas enfim Então assim O blush que você quer Uma coisa mais harmoniosa Com o resto da maquiagem É o tom de saúde Você não quer O blush Você quer só o tom de saúde Então esse blush Ele compõe bem o look E dá o tomzinho de saúde Pra batom Eu digo que você tem que ficar Com o que você Tá mais acostumada Um dos tons que eu amo É esse aqui Que é o Power The Mix Que ele é um Batomzinho clarinho E eu sempre completo ele Com gloss Então vamos lá E eu sempre aplico Um gloss um pouquinho Mais rosado Pra dar uma escurecida nele E daí esse gloss um pouquinho Mais escuro Ele ajuda a compor o look E não deixar com aquela cara De muito branco Enfim Então assim Essa é uma maquiagem Ótima pro trabalho Se você chegar E eu vou perguntar Olá, tudo bom? O que você deseja? E você não vai olhar pra mim E ficar assim Ai, uma drag! É claro que no olho Você pode trocar E usar outras cores Um rosa Um laranjinha Assim, roxinho Eu só queria assim Dar um toque Que azuis e verdes Eles ficam legais Quando a maquiagem É mais séria Porque se você põe Uma sombra azul E daí você põe Um batom muito colorido Ou então se a sua loja É toda Tipo, ficou uma coisa Meio desarmoniosa Tá? Então é bom você Pensar na loja E pensar se a sua maquiagem Te encaixa Como uma funcionária Daquela loja Daquele escritório Outra dica que eu vou dar É sobre perfume Gente Ir pro trabalho fedido Sem desodorante Não rola Mas também passar Dois vidros de perfume Também é tenso Porque Já aconteceu Eu trabalhava em lugares Que eu era Eu sou mega alérgica Perfume E daí a minha colega De trabalho Senta do meu lado Com dois litros De perfume Fedido E eu passo mal O dia inteiro Ou então você Atende Trabalha com atendimento Ao público E você Põe tanto perfume Que a cliente chega E ela começa a espirrar E procurar o que Que tá dando alergia Nela Então Não tem nada de errado Você ir pro trabalho Com perfume Eu só assim Costumo dar uma dica De não exagerar Nas fragrâncias E assim Eu só gosto de dar Esse toque De lembrar De que Talvez você não seja alérgica Você não tenha problemas Você Às vezes nem tá sentindo Tanto o cheiro Assim do seu perfume Mas é porque você Tá vestindo ele Pensa na pessoa Que vai sentar Do teu lado o dia inteiro Ou então naquele cliente Que tem asma Que é super alérgico E que você Pode causar Uma inconveniência Pra ele Então é sempre você É bom Sempre você pensar No próximo Antes de sair Tacando todos os vidros De perfume Em cima de você Ok? Todos os produtos Que eu usei aqui Pra fazer esse look Você pode encontrar Na loja da Pathy Eu vou deixar os links Das duas lojas da Pathy Aqui embaixo Que é a loja da Pathy De pronto entrega E a loja da Pathy De encomenda Então dê uma olhadinha aqui Não esqueça de usar O código CABAQ Pra ganhar 5% de desconto E um brinde incrível E deixem as suas dúvidas Sugestões Comentários Todos aqui embaixo Ok? Se inscrevam no meu canal Deem um joinha no vídeo E continuem sempre aqui Pra gente continuar se falando Quem sabe eu não ensino Alguma coisa legal pra vocês Ok? Beijocas E até a próxima Tchau.